Quem acompanhou a gente aqui no YouTube e lá no Instagram sabe que no final de 2019 a gente largou toda a nossa vida lá em Queensland e veio arriscar uma vida nova aqui em Adelaide. Nesse vídeo a gente vai contar pra vocês como foi o nosso primeiro mês aqui em Adelaide. Vamos falar sobre a nossa casa, nossos empregos e tudo o que aconteceu com a gente desde que a gente chegou aqui. Fala meus queridos, estamos de volta com mais um vídeo. Finalmente a gente conseguiu sentar pra gravar um vídeo aqui e ter esse bate-papo com vocês que há muito tempo a gente não fazia. Pra quem não conhece a gente, eu sou o Lucas, essa é a Dani e a gente mora aqui na Austrália há quase 4 anos e é nesse canal que a gente conta um pouco da nossa vida aqui. Além do YouTube, a gente também compartilha a nossa vida e várias dicas da Austrália lá no Instagram. Então se você tá chegando agora, já se inscreve no canal, deixa aquele like e vai seguir a gente lá no Instagram pra poder acompanhar tudo de pertinho. Pra quem não sabe ou pra quem não lembra, a gente chegou aqui na Austrália em 2016 pra fazer um intercâmbio. E agora a gente decidiu vir morar aqui no sul da Austrália, em Adelaide. Se você quer saber o motivo, é só clicar aqui no card pra você ver esse vídeo onde a gente conta o porquê que a gente tá aqui. Faz dois meses que a gente chegou aqui em Adelaide e esse comecinho de vida aqui é o mais tenso, né? É o que a gente tava mais preocupado, porque quando a gente saiu de lá, a gente não tinha nada, não tinha emprego, não tinha casa, a gente praticamente recomeçou do zero. Então a sensação que a gente tinha é que a gente tinha acabado de chegar na Austrália. Claro que é diferente, né? Porque a gente já tinha uma certa experiência, já tinha um inglês um pouco melhor. Só que quando você chega numa cidade nova, né? Com tudo novo, sempre dá aquele friozinho na barriga. Eu não sei se eu posso chamar de sorte, mas quando a gente chegou aqui, a Débora e o Rodolfo, que são nossos amigos lá do Austrália para todos, convidaram a gente pra ficar na casa deles. O que já foi, assim, um alívio pra gente poder chegar e ter um lugar pra ficar. Aí nossa vida já foi facilitada logo quando a gente chegou aqui em Adelaide. E em seguida vem aquele medo do emprego, né? Porque muito se falava que a Adelaide não tinha emprego e aí fica aquele negócio, tem gente que fala que tem, tem gente que fala que não tem, tem gente que fala que precisa de experiência, tem gente que fala que nem com experiência dá. Enfim, a gente veio sem saber, né? Porque a gente nunca tinha morado aqui. De novo, não sei se foi sorte, se a gente pode falar que é sorte, ou porque a gente tem amigos, ou porque a gente conhece pessoas, ou se é o conjunto todo da obra, mas a gente chegou aqui na sexta-feira. No sábado, o Rodolfo, que trabalha em um restaurante, já tinha conseguido uma entrevista pra nós dois, a Dani como garçonete e eu como chefe no restaurante que ele trabalha. Aí no sábado, a gente já foi lá fazer essa entrevista e o restaurante tava precisando muito de gente. A gente chegou em janeiro, é considerado alta temporada aqui. Então o restaurante fica bem perto da praia, na verdade fica na frente da praia. Então, bomba de gente, sempre precisa de funcionário. Então eu consegui um trial pra garçonete já no domingo, no dia seguinte. O que foi muito bom, porque gente, que alívio. Pelo menos eu já tava tranquila, que um trial pelo menos eu ia fazer logo quando eu cheguei aqui. Então foi muito bom. E aí, no domingo eu consegui uma entrevista com o Red Chef. Eu conversei lá com ele e ele ficou de me chamar pra um trial na semana seguinte. Bom, nessa altura aí eu já tinha conseguido emprego. Eu fui lá no domingo, fiz mais ou menos umas duas horas de shift. E ele já me contratou. Nossa, gente, fiquei tão feliz. Era um restaurante mais chique, assim, mais fino. Um pouco diferente do que eu trabalhava lá em Lussa, porque eu trabalhava em um pub. Então eu fiquei bem nervosa, eu fiquei bem insegura. Porque por mais experiência que a gente tenha, né, por mais que a gente saiba fazer as coisas, cada lugar tem uma regra diferente. E ainda mais fine dining, que a gente tem que fazer as coisas tudo direitinho. Mas no fim deu tudo certo, eu consegui o emprego e eu já tava trabalhando logo na segunda-feira. Nesse meio tempo eu recebi uma mensagem de um seguidor falando, cara, você acabou de chegar em Adelaide, né? O restaurante que eu trabalho está precisando muito de um chefe. Você quer vir aqui falar com o Red Chef? E eu, claro, olhei pra ela e falei assim, meu, já que eu não tenho nada ainda e o cara ficou de marcar o trial lá, eu vou... é melhor eu ir. Porque é melhor garantir alguma coisa do que não ter nada. E aí, lá fui eu conversar com o Red Chef, esse cara que mandou mensagem pra mim hoje é meu amigo, ele foi lá, a gente conversou junto, nós três, o cara botou a mão no fogo lá por mim e o Red Chef nem pediu pra eu fazer trial, já me contratou na hora. E no dia seguinte eu já tava lá trabalhando. Então a gente tá falando de terça-feira. Eu já comecei a trabalhar na segunda e na terça-feira ele já fez o primeiro shift. Quer dizer, gente, e assim, quando eu lembro, né, desse comecinho da gente aqui em Adelaide, a gente agradece tanto, a gente é tão grato por tudo que aconteceu, porque, claro, foram indicações, a gente conhecia pessoas, o seguidor indicou, mas a gente conseguiu, no fim das contas a gente já tava empregado quatro dias depois que a gente chegou aqui. Então, tipo assim, aqueles medos todos que a gente teve lá antes de chegar, metade deles já tinha ido embora, porque emprego a gente já tinha, então o resto a gente ia correr atrás. E esses são medos que poderiam ter freado a gente, porque por medo a gente poderia ter desistido de vida, de repente. Então a gente sempre apoiou e vai continuar apoiando você que quer vir pra Austrália, mas tem medo ou quer mudar de vida e tem medo, que você enfrente esse medo, porque se você não enfrentar, a sua vida nunca vai mudar. Se você não enfrentar esses medos, você nunca vai sair do lugar. E é claro também que muita gente vai dizer, ah, mas foi sorte, ah, mas foi alguém que indicou, ah, mas você já tinha experiência. Óbvio que tudo isso conta, tá galera? A gente nunca descartou que a nossa experiência, o nosso inglês aqui na Austrália, facilitaria arrumar emprego, pessoas facilitam. O QI existe em qualquer lugar do mundo. Se você tiver uma pessoa que possa te indicar, vai facilitar a sua vida em tudo, em qualquer lugar do mundo. Então, conhecer pessoas é muito importante. Fazer uma rede de networking é muito importante e com certeza vai te ajudar. Principalmente se você tá saindo aí do Brasil pra vir aqui pra Austrália. Tem um monte de brasileiro aqui que pode te abraçar, que pode te dar a mão e pode te ajudar. O grande desafio pra gente acabou sendo conseguir a nossa casa, porque a gente sentiu uma grande diferença de Nusa e Adelaide. Eu vou explicar pra vocês por quê. Quando a gente alugou nossa casa lá em Nusa, a gente ia fazer as inspections nas casas, porque você tem que ver a casa pra você poder aplicar pra alugar essa casa. Quando a gente ia lá em Nusa, a gente via, sei lá, duas, três pessoas no máximo em cada casa que a gente vê. Quando a gente chegou aqui em Adelaide, a gente se deparou com 15, 20 pessoas pra ver a mesma casa, a gente ficou super assustado. E não era assim, pessoas como nós, imigrantes, tinha muito australiano. A gente ficou bem preocupado quando a gente viu tudo isso. Pois é, e além disso, pra você alugar uma casa aqui, eles pedem uma série de coisas. Entre elas, vão pedir referências, histórico aqui na Austrália, e o principal, talvez, pra eles, seja o vínculo empregatístico. O que significa isso? Eles querem ver os seus olerites, eles querem ter certeza de que você tá trabalhando, de qual é o vínculo que você tem com esse emprego, e isso tudo, apesar da gente já estar trabalhando, atrapalhou um pouco porque a gente ainda nem tinha recebido olerite ainda. Então, as primeiras casas que a gente aplicou, a gente aplicou, acho que pra umas cinco casas, a gente foi negado, porque faltava o principal. A segurança pra eles de que a gente recebia um salário e que a gente poderia pagar aquele aluguel semanalmente. Até que mais ou menos umas duas semanas, dez dias, duas semanas depois que a gente chegou aqui, a gente viu essa casa que a gente tá morando agora, nessa casinha linda, do jeito que a gente queria, no bairro que a gente queria, e ela foi aprovada, graças a Deus. E nessa altura a gente já tinha olerite, já tava trabalhando há um tempinho, então foi um pouco mais fácil da gente conseguir a casinha do jeito que a gente queria. Óbvio que alguns pontos aí tem que ser levado em consideração, porque sim, a gente estava escolhendo casas, então talvez se a gente tivesse aplicado pra qualquer uma, de qualquer jeito, talvez a gente tivesse conseguido uma casa antes, mas como a gente já tava aqui na Austrália, a gente já tá em outro ponto, né, da escala da vida da Austrália aqui, a gente deu uma escolhida e tal, então talvez por isso também tenha contribuído pra ser mais difícil a gente conseguir a casa. Mas fique ciente, você aí que tá no Brasil e quer chegar aqui já com uma casa só pra você e sua família, talvez não seja tão fácil de você alugar logo de cara por causa desses vínculos e essas referências e de emprego e tudo mais, então vem em mente que nesse começo da sua vida aqui na Austrália, você talvez tenha que dividir uma casa, foi o que a gente fez, é o que a maioria das pessoas aqui faz e que não tem problema nenhum. São etapas, assim, eu digo, que a gente vive aqui na Austrália e você tem que passar por todas elas, né, a menos que você seja aí um sortudão e já consiga pular algumas fases. E aí depois de tudo isso, eu continuei aplicando pra empregos, porque eu queria muito ser barista. Eu já tinha feito um curso lá em Queensland e eu queria entrar nessa área do café e eu fui chamada pra trabalhar em uma cafeteria que tava abrindo como barista e eu fiquei super feliz porque eu consegui mais horas nesse emprego e era uma coisa que eu queria fazer desde quando eu saí lá de Nussa. Então eu acabei saindo do restaurante como garçonete e entrei nessa cafeteria pra trabalhar como barista e é um emprego que eu tô até hoje. Eu devo lembrar pra vocês, mais uma vez, né, não é a primeira que eu falo isso, que cada um vai ter uma experiência diferente aqui na Austrália. Essa foi a nossa experiência aqui em Adelaide, a gente também teve a nossa experiência lá em Nussa e, graças a Deus, nenhuma dessas duas experiências a gente teve dificuldade em arrumar emprego, em arrumar lugar pra ficar, nem nada disso. Mas pode ser que com você seja diferente, que você chegue aqui, encontre um pouquinho mais de dificuldade pra conseguir uma casa ou encontre um pouquinho mais de dificuldade pra arrumar emprego. O fato é que Adelaide tem emprego. Isso é um fato, mas pode ser que você encontre algumas barreiras ao encontrar emprego aqui em Adelaide, como a experiência, como o inglês, como a formação, como a área que você tá procurando, até o seu estilo de vida, o seu jeito de ser, o seu jeito de se jogar, o seu jeito de procurar o emprego. Então, tudo isso vai contribuir com que você tenha uma experiência diferente da de todas as outras pessoas que vieram pra Adelaide ou vieram pra qualquer outro lugar da Austrália. Lembre-se disso. Cada um vai ter uma experiência diferente aqui. E pra encerrar esse vídeo, eu quero agradecer três anjos da nossa vida que fizeram com que a nossa chegada aqui em Adelaide fosse a melhor possível. Então, eu quero agradecer a Débora e o Rodolfo, do Austrália pra Todos, que conseguiram um lugarzinho pra gente ficar assim que a gente chegou, a gente ficou lá na casa deles, que o Rodolfo conseguiu o trial pra mim, eu consegui o emprego logo de cara, a entrevista pra você. E o Leonardo, o seguidor, que agora virou amigo, que indicou o Lucas pra esse trabalho que ele tá adorando, que ele tá até hoje e vai ser muito importante pra essa nossa jornada rumo à residência. Então, a gente quer agradecer de coração esses três anjos da nossa vida. E se a gente tá gostando de viver aqui em Adelaide, clica aqui no canal pra você saber, nós vamos gravar uma série de outros vídeos contando várias coisas, inclusive os próximos vídeos vão ser sobre emprego em Adelaide, vamos falar sobre o aluguel da nossa casa, quem sabe até rola um tour aqui, vamos ver. Mas fica ligado aqui, se você chegou agora, curte o canal, se inscreve aqui, deixe seu comentário, diz aí o que você achou, conta pra gente qual foi a sua experiência, ou qual é a sua expectativa dessa experiência vivendo aqui na Austrália, que você vai viver aqui na Austrália, enfim, conta aqui pra gente nos comentários. E não se esquece de seguir a gente em todas as redes sociais, lá no Instagram a gente tá mostrando o nosso dia a dia aqui em Adelaide, tem até receita no Instagram agora, gente, então vocês não podem perder. E... até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo.